São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, ninguém como Deus, ninguém como Deus, Deus é forte, Deus é santo, vitorioso. Olá, meu irmão, meu irmão, uma alegria juntos para mais um dia de quaresma de São Miguel. Hoje a igreja celebra a memória de São Gregório Magno, Papa, doutor da igreja. Vamos colocar na presença de Deus, pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Invoquemos a São Miguel, rezando juntos a nossa oração inicial. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantaneamente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Sacratíssimo coração de Jesus, tem de piedade de nós. Oremos, Deus Todo-Poderoso e Eterno, que por um prodígio de bondade e misericórdia para a salvação dos homens, escolhestes para a príncipe de vossa igreja, o gloriosíssimo Arcanjo São Miguel. Tornai-nos dignos, nós volopedimos, de sermos preservados de todos os nossos inimigos, a fim de que, na hora da nossa morte, nenhum deles nos possa inquietar, mas que nos seja dado de sermos introduzidos por ele na presença da vossa poderosa e augusta majestade, pelos merecimentos de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus queridos, o tema da nossa meditação de hoje, que está lá no nosso Diário Espiritual, página 72, é não odiar a verdade. Vem do Evangelho de hoje, que é Lucas 4, 31 ou 37, quando Jesus entra na sinagoga de Cafarnaum e diz lá que um homem, possuído pelo espírito de um demônio impuro, começa a gritar. O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus. Jesus fala, cala-te, sai dele, o homem fica liberto, e aí todos vão dizer assim, que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros, com autoridade, poder, e eles saem, e a fama de Jesus se espalha. Olha que lindo, então, e eu gosto sempre de seguir aqui um pouco as ideias, que está lá no nosso Diário Espiritual, para quem tem, você lê lá com mais tempo. A palavra de Jesus tem autoridade e poder sobre Satanás. Sim, meus queridos, o diabo existe, ele atua, ele age, mas Jesus é o vencedor sobre o diabo. E Jesus venceu o diabo, está lá no nosso Diário, no deserto e na cruz. No deserto, Jesus o venceu por si mesmo, como exemplo para nós. Nas suas pregações, a sua vitória sobre o demônio se estende aos outros, e na cruz se estende ao mundo inteiro. E quando a gente vai se deixando guiar demais, pelas nossas más inclinações, quando eu vivo aquela regra, né? Foge da dor, busca o prazer, nós vamos ficando escravos. Um processo é a imagem da pessoa que já se desumanizou a tal ponto que habita nela o próprio maligno. Algo está fora do meu próprio controle, né? E aí São Lucas vai dizer que o primeiro fruto do ministério de Jesus, da unção que ele recebeu lá no batismo do Rio Jordão, é a vitória sobre o autor de todo o mal, o diabo. Quando Jesus fala, diz o evangelho ali, o ser humano se encanta, encontra a esperança, o mal silencia e sai. Gente, eu vou grifar isso aqui. Já que a gente escreve umas coisas, nem acho que foi a agenda, é tão bonito. Quando Jesus fala, o ser humano, está lá na página 72, você que me acompanha, e ele fala no evangelho de cada dia, quando a gente escuta e reza, o que acontece? Primeiro, a gente se encanta, a gente fica feliz, Jesus é bom, é gostoso ouvir falar de Jesus. Causa em nós uma devoção interior. O que mais acontece? A gente encontra esperança, que é muito mais do que ter otimismo. E o que mais acontece? O mal silencia e sai. Encantamento, esperança e exorcismo. Três coisas que a palavra de cada dia vai fazendo em nós. E aí a gente vê, no evangelho de hoje, que o demônio, ele não é um ignorante, ele sabe quem é Jesus, ele reconhece Jesus, ele sabe quem é Jesus, mas ele não ama, não aceita e tem raiva daquilo que sabe. Então, a grande ação diabólica talvez seja essa, inocular em nós que Deus é mau, Deus é chato, Deus veio me roubar, veio me sufocar. Isso é diabólico. Você provavelmente convive com pessoas que não têm boca para nada, fala igreja, padre e missa, para você ver só. Opa, aí tem, hein? E aí nós temos algo tão triste quanto, né? Nós vemos que Jesus entrou na sinagoga, aquele homem estava lá, possivelmente ele ia sempre. Aquela sinagoga e aqueles pregadores da sinagoga nunca tinham incomodado os demônios, que possuíam aquele homem. Não havia ninguém entre eles que tivesse autoridade e unção sobre o demônio. Mas o evangelho diz que Jesus manda o diabo se calar. E aí eu gostaria de ler tal qual está lá no nosso diário espiritual. Em Cristo podemos repousar. Aí está lá para a gente meditar assim, ó. Quando escutamos e entendemos o evangelho, nós encontramos o silêncio dos nossos barulhos, das nossas palavras vãs, das ideias sem sentido. Quando você leva para dentro do seu coração a meditação do que entendeu do evangelho de cada dia e aceita, acolhe, agradece pela verdade que entendeu e pede a graça de fazê-la frutificar na sua vida, todos esses barulhos se calam, todos os demônios saem. Amém? A graça de hoje, não odiar a verdade. Então agora nós vamos exalar a Adainha por aquilo que sonhamos, tememos, sofremos e por aquilo que queremos responder a Deus pela palavra. Você que tem o diário, tem as perguntas, faça o seu examezinho de consciência, reze com a palavra, tem a penitência de hoje lá também. Rezemos juntos a Adainha de São Miguel. Senhor tem de piedade de nós, Jesus Cristo tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Jesus Cristo ouvinos, Jesus Cristo atendeimos, Pai Celeste que sois Deus, tem de piedade de nós, Filho Redentor do mundo que sois Deus, tem de piedade de nós, Espírito Santo que sois Deus, tem de piedade de nós, Santíssima Trindade que sois um único Deus, tem de piedade de nós, Santa Maria Rainha dos Anjos, rogai por nós, São Miguel, rogai por nós, São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós, São Miguel perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós, São Miguel coroado de honra e de glória, rogai por nós, São Miguel poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós, São Miguel porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós, São Miguel guardião do paraíso, rogai por nós, São Miguel guia e consolador do povo israelita, rogai por nós, São Miguel esplendor e fortaleza da igreja militante, rogai por nós, São Miguel honra e alegria da igreja triunfante, rogai por nós, São Miguel luz dos anjos, rogai por nós, São Miguel baluarte dos cristãos, rogai por nós, São Miguel força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós, São Miguel luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós, São Miguel socorro muito certo, rogai por nós, São Miguel nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós, São Miguel arauto da sentença eterna, rogai por nós, São Miguel consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós, São Miguel nosso príncipe, rogai por nós, São Miguel nosso advogado, rogai por nós, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, perdoai no Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, atendei no Senhor, Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Tende piedade de nós, Rogai por nós, O glorioso São Miguel, Príncipe da Igreja de Cristo, Para que sejamos dignos de suas promessas, Amém. Oremos, Senhor Jesus Cristo, Santificai-nos por uma bênção sempre nova, E concedei-nos pela intercessão de São Miguel, Esta sabedoria que nos ensina, A juntar riquezas do céu, E a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade, Vós que viveis e reinais, Em todos os séculos dos séculos, Amém. Muito bem, meus queridos, Mais um dia de quaresma de São Miguel, É sempre uma alegria estarmos juntos, Que Deus Todo-Poderoso te abençoe e te guarde, Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Amém. Amém. Amém.